Atualizações referente ao caso Henri Borel. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou a lei Henri Borel. Pai de Henri Borel, Leniel Borel, pede para ser assistente de acusação no processo sobre a morte de Henri. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou a lei Henri Borel nesta quinta-feira, 27 de maio de 2021. Na publicação no Diário Oficial, a Lei nº 9.286 visa a prioridade de investigação para os crimes considerados hediondos e que resultem na morte de crianças e adolescentes no Estado. No documento, se estabelece a prioridade absoluta na apuração de inquéritos policiais de crimes relacionados ao abuso, tortura, maus-tratos, e exploração, tráfico e outras formas de violação de direitos de crianças e adolescentes. A lei é sancionada quase três meses após a morte de Henri, de quatro anos que, segundo as investigações, foi assassinado pelo padrasto Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, após sofrer diversos maus-tratos. Além do vereador, que responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, a mãe do menino também é denunciada. Monique Medeiros responde por homicídio, tortura omissiva, coação de testemunha e falsidade ideológica pelo episódio de violência do dia 13 de fevereiro, quando prestou declarações falsas no Hospital Real Dora, em Bangu, na zona oeste do Rio. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, Monique tinha o dever de proteção e vigilância da criança. Como caso de grande repercussão na imprensa, Henri foi uma das vítimas mais recentes de tortura. Assim como ele, a menina Kathleen Vitória Oliveira da Rocha, de seis anos, foi agredida pela madrasta na cidade de Porto Real, no sul fluminense. Ela passou por episódios de violência e morreu no dia 24 de abril. Ao contrário de Monique Medeiros, a mãe de Kathleen Gilmara Oliveira de Farias é acusada de participar das agressões contra a filha. Apenas a mãe da madrasta foi denunciada na categoria omissiva, já que permitiu que a violência acontecesse dentro da casa onde moravam. No dia 28 de abril, a justiça aceitou a denúncia feita pelo MP do Rio de Janeiro contra as três mulheres, a mãe, a madrasta e a mãe da madrasta, acusadas por homicídio triplamente qualificado e tortura. Alegando temer pela vida, Monique Medeiros continua isolada, mesmo com o fim da quarentena. Ao dar entrada no sistema prisional em 8 de abril, a mãe de Henri manifestou medo de permanecer no convívio coletivo no Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói. Embora tenha acabado no sábado, dia 15 de maio, o período de quarentena obrigatória, seguindo os protocolos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, Monique Medeiros, da Costa e Silva, a professora permanecerá em isolamento no Instituto, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Isso porque, ao dar entrada no sistema prisional do Estado, da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, em 8 de abril, ela manifestou temer pela própria vida, caso fosse incluída no convívio coletivo. Assim, de acordo com Rafael Montenegro, responsável pela pasta, Monique continua em um espaço individual da unidade. A cela de seis metros quadrados é equipada com uma beliche com colchonetes, pia, vaso sanitário e chuveiro de água fria. Ela retornou ao local em 30 de abril, após ficar 11 dias no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense, onde recebeu tratamento contra a covid-19. A professora foi diagnosticada com a doença após fazer um exame de PCR no Ismael Sirieiro, para onde foi levada em 8 de abril. Já Jairinho, após ser liberado do isolamento no Presídio Pedrolino Erling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, conhecido como Bangu 8, ocupa, desde o dia 29, um dos maiores espaços coletivos da unidade, com cerca de 70 metros quadrados, com capacidade para até 44 pessoas. No local, estão atualmente outros cinco presos, entre eles, um arquiteto, acusado de construir prédios para a milícia que atua na Musema, um funcionário do Aeroporto Internacional, que teria permitido a entrada de drogas no Estado, e um suposto fraudador de benefícios do INSS. Defesa de Monique pediu recentemente também à juíza Elizabeth Machado Louro, do segundo tribunal do júri, acesso ao apartamento do condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde morava a mãe, o padrasto Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho e Henri Borel, de 4 anos. O imóvel foi interditado por 30 dias para a perícia da Polícia Civil, no dia 24 de março. A magistrada encaminhou o pedido para manifestação do Ministério Público. No documento encaminhado à Justiça, Thiago Minagé, Hugo dos Santos Novaes e Thaís Imatarassade alegaram que há elementos de prova a serem colhidos. Os defensores cobram ainda citação válida quando a ré é informada do processo pela juíza, o que foi rechaçado. O processo segue, pois, seu curso normal, devendo à defesa adotar a cautela de analisar detidamente os autos antes de acionar o juízo, evitando, assim, peticionar desnecessariamente o que só prejudica a tramitação. Ainda mais em um processo já tão complexo, afirmou a juíza ao encaminhar o caso ao MP. O engenheiro Leniel Borel, pai de Henri, entrou com um pedido na Justiça do Rio para ingressar como assistente de acusação no processo. Na ação, na condição de assistente de acusação, é permitida a atuação das próprias vítimas de crimes, seus companheiros, pais, irmãos e filhos como auxiliares do Ministério Público, abrindo espaço para solicitação de perícias e acariações, além da realização de perguntas às testemunhas. Nos próximos dias, a juíza, titular do 2º Tribunal do Júri, que recebeu a petição, deve enviar o pedido para a manifestação do MP e então decidirá sobre seu deferimento. Voltamos a qualquer momento com novas atualizações sobre o caso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto